religioso e ele tem além, assim, como eu falei, católico e tal, então ele tem aquela preocupação também que vai culminar ali nas questões religiosas, nas questões escatológicas, né, que é a questão do fim das últimas coisas, né, a escatologia é o estudo do fim das coisas, né, ou seja, do fim mesmo, não é como, não é teleologia, né, teleologia, por exemplo, é a finalidade das coisas, qual o objetivo, o fim último das coisas, a escatologia é o fim último das coisas no sentido das destruições, de acabar com tudo, e o apocalipse, por exemplo, que nós temos como um significado de fim das últimas coisas e acabar e destruir, mas o apocalipse significa revelação, né, traz, trazer a baila, trazer a tona, né, descortinar as coisas para que a gente possa entender ou compreender como funcionam certas coisas, como se dão certas coisas, né, então a gente tem essas preocupações e os religiosos têm mais preocupações, mas por quê? Os religiosos, eles esperam um fim iminente, quando eu digo os religiosos eu não estou me tirando do balaio não, porque, só que, por exemplo, existem grupos de religiosos bem mais, vamos dizer assim, bem mais fanáticos que esperam que o fim é para hoje, é para ali, os religiosos cristãos, por exemplo, estão sempre aguardando um fim, então é como se você vivesse sempre sobressaltado, você não sabe se vai acontecer, se vai acontecer, então isso é ruim até para viver, mas se você voltar lá atrás, na época de Jesus, Jesus já vivia proclamando essas coisas, quando você lê, Jesus está sempre proclamando essas coisas, ele está sempre dizendo que essas coisas vão acontecer, Paulo, assim que Jesus já abandonou o corpo, que foi para outra dimensão, Paulo já estava esperando, não estou dizendo Paulo, porque está escrito nas cartas dele lá, ou naquelas que nós dizemos que são cartas de Paulo, as pessoas já estavam aguardando um fim eminente, estavam esperando uma segunda volta, porque as coisas andavam ruins, eles tinham, vamos dizer assim, uma situação que não era muito agradável, que passava ali pelo controle dos romanos, então eles estavam sempre sobressaltados também, achando que era hora de Jesus já voltar, tinha acabado de ir, e eles o mataram, não só os romanos, mas os judeus, tem relatos de pessoas que querem desvincular os romanos, é incrível, desse processo, mas partindo do ponto de vista da própria Bíblia, tanto os romanos quanto os judeus estiveram envolvidos no processo, tanto os romanos quanto os judeus estavam envolvidos no processo, e o processo é complicado, porque ele nos leva a compreender, a entender uma situação de extrema dificuldade, de extrema pressão, inclusive era isso que eles viviam naquela época, uma pressão social, os romanos sem querer dar muito espaço para os judeus ali no controle, por quê? Porque os romanos controlavam tudo naquela época, então hoje nós temos Estados Unidos controlando quase tudo, naquela época nós tínhamos Roma controlando quase tudo, e isso já passou para outros povos, já passou para os celtas, por exemplo, já controlaram quase tudo, os hunos controlaram quase tudo, os indianos no passado, bem mais antigos, já controlaram quase tudo, porque controlaram aquela região da Ásia, os persas controlaram quase tudo, e assim sucessivamente, então assim, grupos e mais grupos de tempos em tempos vão controlando quase tudo, e eu não sei se nós veremos isso se passar, muita gente fala, olha, daqui uns dias a China vai controlar quase tudo, eu não acredito que haja essa possibilidade de controlar quase tudo, no sentido de você exportar, sei lá, soft power, ou seja, hard power, beleza, tecnologia, as coisas dele, soft power, sua cultura, transferir a cultura chinesa para o mundo inteiro é difícil, transferir o que eles pensam, como eles agem, é difícil para controlar, para passar para o mundo inteiro, eu acho bem mais complexo do que eram, porque mesmo a Inglaterra, por exemplo, tentando inserir sua cultura dentro do território indiano, quando eles controlaram, eles não conseguiram, eles não conseguiram matar a cultura indiana, que é metade, que é lógico, numa maioria bem maior, eu estou falando metade só para ilustrar, metade muçulmana e metade hindu, eles não conseguiram matar essa cultura, eles tentaram várias vezes, mas não conseguiram, e nós não vamos conseguir, os chineses não vão conseguir matar todas as outras culturas do mundo para aplicar a sua, para que eles possam controlar tudo, e isso não vai acontecer, pode ser que eles ditem as regras da economia, e eu ainda tenho lá minhas ressalvas, pode ser, pode ser, é possível, é, mas eu ainda vejo isso com ressalva, mas com relação a outras pessoas super poderosas, com muito dinheiro, com poder de, vamos dizer assim, de realmente, com poder de ditar as regras, como as coisas devem acontecer, muito dinheiro nas mãos de pessoas inescrupulosas, é um perigo, e esse perigo, ele pode, vamos dizer assim, ele pode ressoar em toda a nossa vida, pode ser bem complexo, e aí a gente não está bem, a gente está tranquilo, a gente está se deixando levar pela maré, está tudo bem, está tudo tranquilo, não, está tudo bom, porra, mas os caras que têm muita grana, eles podem ditar essa regra, os caras que têm muita grana podem ditar essa regra, esses caras podem mudar o rumo de uma política, podem influenciar em quem vai ser eleito ou deixar de ser eleito, e isso é um perigo, isso é um perigo, né? Então, assim como a gente tem pé atrás com algumas pessoas, ou com algumas ideologias, ou com algumas filosofias ou formas de pensamento, nós também temos que pensar em como seria se algumas pessoas, com muita grana, porque as pessoas que tem, que controlam, que tem o PIB maior, que controlam o PIB do planeta inteiro, porque tem muita grana, e a soma dessas pessoas, com seus bilhões, se essas pessoas se unem, ninguém consegue controlar, se essas pessoas se unem, ninguém consegue controlar, ninguém seria capaz de ir contra essas pessoas, por quê? Porque elas controlam o sistema financeiro, elas são donas dos bancos, elas são donas das grandes empresas, são grandes donas de tudo, então se essas pessoas se unem de verdade, elas ditam de verdade como o planeta anda, e você pode imaginar assim, olha, eu não tenho um banco para me esconder se a coisa der ruim, eu também não tenho, o meu vizinho que eu saiba aqui não tem, meus vizinhos aqui do meu, do meu, do condomínio onde eu moro, é, ninguém tem, essas pessoas não tem bunker, eu particularmente não conheço ninguém que tem bunker, eu conheço um cara que estava construindo um bunker, quer dizer, não é que eu conheço ele de verdade, o cara estava construindo um bunker, e ainda deu ruim isso aí, dessa questão de construir um bunker, mas, por exemplo, o Zuckerberg, ele construiu um bunker no Havaí, porque, se der ruim em outra parte, ele pode fugir de avião, e se de helicóptero, de aviãozinho particular, não de helicóptero, mas de avião particular superpotente, que o leve para o Havaí, para o bunker, mas se de fato não der para ele sair, ele construiu um bunker nos Estados Unidos, e como ele está construindo bunker nos Estados Unidos, para pessoas ricas e poderosas, milionárias e bilionárias, para que essas pessoas possam se abrigar, então, não é à toa que essas pessoas estão construindo bunker, ninguém constrói bunker de graça, os bunkers que existem nos Estados Unidos, que foi na época da guerra e tal, que os americanos construíram aqueles bancos, lá nos locais específicos, onde os militares têm o controle, e que podem ir pessoas do alto escalão americano, caso a coisa dê ruim, essas pessoas têm bunker, e nós não temos bunker, mas eles têm condições de se proteger, os ricos, os superpoderosos, milionários e bilionários, eles estão comprando isso, não é gratuitamente, ou seja, os caras vão gastar, aí você pode pensar junto comigo, não precisa ser, e pode pensar por conta própria, ou seja, esses caras são tão bilionários, estão gastando tantos bilhões, para construir esses bunkers, para se proteger de guerras, e de outras coisas, será que isso é de graça, porque eles acham bonito gastar dinheiro, eles poderiam pegar esse dinheiro, que eles estão gastando com o bunker, para ficar anos lá dentro, eles poderiam resolver alguns problemas de fome, de pobreza, em várias partes do mundo, se quisessem, se quisessem, e lógico, e quando você fala sobre isso, você vê muitas coisas, porque eu conversando também com uma pessoa, ele veio me soltar uma fake news, e aí se você não ficar esperto, você também cai nisso, falando que o Elon Musk, se propôs a resolver o problema e tal, e ele não resolveu, não se propôs a resolver problema nenhum, porque a pobreza também, para ele é interessante, agora seria muito mais interessante, para o mundo, se ela existisse em um nível, bem menor, bem menor, em que as pessoas não pudessem, e não precisassem morrer de fome, porque, nem todas as pessoas, ou nem 8 bilhões de pessoas, no planeta, não ficarão, todas bilionárias também, não ficarão todas bilionárias, ninguém pode ter essa ilusão, de que, bilhões de pessoas, vão ficar bilionárias, também, ou milionárias, isso é uma ilusão, ilusão, nem todas as pessoas, vão atingir, nem a classe média, mais baixa, mas, pessoas morrendo de fome, com muitos bilhões, que podem ser recuperados também, ajudando essas pessoas, os bilionários, conseguem recuperar, seus bilhões, novamente, mas, não há interesse, não há interesse, eu não sei se há, é prazer, em ver pessoas, morrendo de fome, pessoas, sendo maltratadas, não sei, a que tipo, isso, por exemplo, se você chega em alguns países, da África, você pode pegar, países aí, terríveis, o, o, o Sudão, por exemplo, tem uma época, que o Sudão, a coisa estava tão ruim, que, existem pessoas, no Sudão, que não, não entram, e nem, nem podem entrar, nem podem sair, ficam no limbo ali, de, de tanta violência, aí o Sudão, a coisa é tão boa, que o Sudão se dividiu em dois, existem outros países, nós temos a Somália, nós temos Burkina Faso, e temos outros países, na, Burundi, né, ou Burundi, como queiram pronunciar, que são países, que estão, numa extrema pobreza, mas nós temos, gente morrendo de fome, aqui no Brasil, nós temos gente, morrendo de fome, nos Estados Unidos, nós temos gente, morrendo de fome, na China, né, e apesar de, de, do, de tudo, e, da riqueza, que esses países têm, nós ainda temos pessoas, morrendo de fome, nesses países, né, como eu disse, incluindo o Brasil, China, Estados Unidos, e outros lugares, nós temos favela, na Coreia, nós temos favela, no Japão, o Japão, o Japão esconde coisas, que as pessoas não querem, não, não querem, que os japoneses, não querem que você saiba, não querem que, os turistas vejam, por exemplo, quando os turistas, vêm aqui, para o Distrito Federal, os turistas, vão rodar lá, pelo plano piloto, ver o Lago Sul, Lago Norte, o centro, né, o plano piloto, né, o Brasil, é como, de um modo geral, mas eles não vêm para as periferias, eles não vêm aqui, para o, é, Sol Nascente, não vêm aqui, para o finalzinho da Samambaia, Recanto das Emas aqui, ou, eles não vêm fazer turismo, turismo aqui, então eles não veem isso, eles não conseguem, é, vislumbrar, se o cara vai a São Paulo, por exemplo, fazer turismo, ninguém leva eles, para conhecer as favelas, de São Paulo, as coisas, complexas de São Paulo, ninguém leva para o Rio de Janeiro, é, o máximo que leva ainda é para a Rocinha, para fazer um tour ali, para falar, olha, a favela está pacificada, ou a comunidade, né, mas, como se diz, se eu falar comunidade, é, não vai mudar a realidade, é, o lugar mesmo, são favelas, a comunidade vai amenizar a minha fala, mas não vai amenizar a situação das pessoas, as pessoas lá, então, pobre, ainda é bom, né, embora que eu diga, os caras mais bilionários do mundo, conseguiriam resolver todos os, resolver entre aspas, tá, resolver todos os problemas, pelo menos, nós não teríamos pessoas, em tantas misérias, passando tanta fome, mas não é interesse, mas mesmo, que eles quisessem, eles conseguiriam, e não ficariam pobres, pelo contrário, continuariam bilionários, milionários, multiplicando, suas riquezas, porque, o pobre gasta, o pobre, quando tem dinheiro, ele vai gastar, lá onde tem, o rico, o pobre gasta o dinheiro, no, no shopping, compra o produto, do rico, é, é lá que ele gasta, ele vai lá, gastar no McDonald's, no Burger King, que são, é, vamos dizer assim, potências, na, na, na área de alimentação, no dos fast food, é lá que o pobre vai, vai gastar, é, então assim, aqui em Brasília, nós temos uma rede de, que eu acho que deve ter em outros lugares, que é o girafas, mas o girafas está praticamente morto, é, o girafas não bate de frente com o Bob's, nem com o Bob's não bate de frente, e, quanto mais com o Burger King, ou, ou, é, McDonald's, então essas grandes indústrias, essas, vamos dizer, essas megas, que estão em todas as partes do mundo, Burger King, é, tem todos os lugares do mundo, até no Afeganistão, tem, 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 é, McDonald's, até no Afeganistão, então por aí você tira, então, são braços muito longos, que essas pessoas têm, e que alcançam diversos lugares, e que poderiam contribuir, de forma mais objetiva, para que a gente tivesse menos fome, tivesse menos problemas, tivesse menos dificuldades, que a gente acaba, é, não, 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 não resolvendo, né, nós temos problemas terríveis, por exemplo, a gente estava conversando, e o Nordeste, porque o Nordeste, tá, o Nordeste agora não é, tão como era nos anos 80, mas nos anos 80, ou antes disso, já houve, secas, assim, no Nordeste, terríveis, terríveis, de, e, Obrigado.